Música Tá aí galera que acompanha o canal, Juliano Som, Beleza Pura Tô aqui nessa tarde dentro do meu Gol Quadrado aqui Resolvi falar um pouco com vocês Falar da minha experiência com os Hummer 7.2 Em dezembro agora de 2018 Fez aí um ano que eu uso aqui os Hummer 7.2 Eu lembro que inclusive em dezembro de 2018 De 2018 é isso De 2018 não, de 2017 Foi quando eu comprei eles No dia 25 de dezembro inclusive eu Fazia um vídeo né Que postava aqui no Youtube Falando sobre o defeito que tinha dado O defeito que tinha dado aí no meu Hummer 7.2 Tava chateado demais Porque bem no fim de ano, cara Bem no dia 25 de dezembro ali Eu naquela expectativa toda Os alto-falantes tinham apenas chegado pra mim E eu com toda aquela expectativa ali pra poder tocar com os Hummer E aí vai dar defeito né Poucos dias depois No começo de 2018 Deu defeito de novo os Hummer 7.2 Quem acompanhou o canal aí sabe E pô, muita gente me pergunta Muita gente tem medo de comprar os Hummer 7.2 Por causa dessa questão de defeito É o que eu tenho pra falar pra vocês Não foi poucos que deram defeito tá Foram muitas unidades que deram defeito O 7.2 Eu, pra falar a verdade Eu não sei se teve outro alto-falante da Eros Que deu tanto defeito quanto o 7.2 Alto-falantes que queimaram Tocando baixinho Chegou muito pra mim Muito Muita gente falando que Ah, eu tava tocando baixinho aqui O alto-falante queimou Ah Veio e começou a fazer um barulho estranho Barulho diferente Então assim, foram vários Vários 7.2 que deram defeito Chegou até a mim Através do canal aqui Só que, cara Eu vou falar pra vocês Depois de um ano Usando os alto-falantes Eu não me arrependo De ter trocado o 5.2 pelo 7.2 Não me arrependo E um conselho também Que eu tenho pra dar pra você Você que tem 5.2 6.5 Ou 7K Não gaste dinheiro A não ser que Teus alto-falantes já tá velho Já tá cansado Ah, eu quero pôr o 7.2K Mas caso contrário Galera Quem tem 5.2 Quem tem 6.5 Quem tem 7K Não compensa vender Pra colocar o 7.2 Simplesmente pra Ah, eu vou trocar Pra ter mais potência Pra ter mais qualidade Porque não compensa Se você vai comprar novo Compensa, né? Comprar o 7.2 Aí você vai Vai ter o último lançamento É um produto bom Eu garanto pra vocês Pode ser que vocês Aconteçam O que aconteceu comigo De sofrer algum Defeito Mas Né? Todo equipamento Sempre eu falo Todo equipamento Som Todo eletrônico É propício a queima Pode acontecer De dar defeito Depois que foram feitos Foi feito o conserto Deles aqui Nunca mais Era defeito Fez um ano De novo agora Em dezembro Tá fazendo um ano De novo agora Em janeiro Que deu o último defeito E Pô De boa Não deu mais defeito Toca bem Eu acho até que ele fede Menos do que o 5.2 Que o 5.2 Não sei se é porque Eu arrochava mais também O 5.2 Eu apanhava mais Eu apanhava pra torar Mesmo no 5.2 Fedia bastante resina Real 7.2 Eu já observei Que ele quase não fede resina Entendeu? Mas o que eu digo pra vocês Você tem o 5.2 Cara Não desfaz o 5.2 Pra pular pro 7 não A não ser que o seu 5.2 Você talvez já esteja cansado Você já tá Querendo mudar mesmo Mas Do 5.2 Até o 7K Não compensa Você Ah meu alto flan igual eu Tava com os alto flan de filé Ah vou vender pra colar Eu é que eu achei o 7K O 7.2 No preço top E os meus 5.2 Também tinha Já tinha estragado Nem eu Já tava peidado com eles Aí peguei Fiz o reparo original Vendi esse pro doutor Daniel Dalazen Filé Até hoje O doutor Daniel Dalazen Usa o 5.2 E o conselho Que eu tenho pra dar pra vocês Se você tem o 5.2 Se você tem o 6.5 7K Não compensa você vender Desfazer do produto Pra simplesmente Fazer um upgrade Achando que vai compensar Mas se você vai comprar novo Compre o 7.2 Até porque a diferença de preço Pra você ver que a diferença Já não é muita Se você for pegar a diferença de preço Do 5.2 Pro 7.2 A diferença é pouca Porque São produtos muito bons Do 5 ao 7.2 Eu tenho certeza Qualquer um desses alto-falantes Que você comprar Você vai ficar muito satisfeito Eu comprei o 5.2 Eu não tinha noção Gente Quando eu comprei o 5.2 Eu não imaginei Que porra de alto-falante bom 5.2 Você tá doido Eu comprei aquilo Achando que era um alto-falante bom Mas Nem tanto Me surpreendeu muito O 5.2 7.2 Já não me surpreendeu tanto Né Porque do 5.2 Pro 7.2 Pensei Vou ter o resultado da porra 1000 RMS a mais Declarado Só que não me surpreendi tanto Tá certo Que eu não troquei o módulo também Mas quando eu arrocho A minha HD 8000 Aqui com 500 amperes 500 amperes Contando fonte Tá Ela 13,6 volts Ela empurra esses bichinhos Que eu vou falar pra você Tá Se Se Eu arrochar Se eu tivesse um pouquinho Mais de potência Eu garanto pra você Que eles não aguentariam E quando era o 5.2 Praticamente a mesma coisa Por mais que a minha potência É pouca Mas assim Eu acho que o 7.2 Era pra aguentar mais Sem feder resina Eu acho que eles fedem Resina ali muito cedo Se bem que esse daqui Quase não fede também Porque eu não agosto muito Né A HD 8000 Dependendo do corte Também que faz É claro A HD 8000 clipa E eles também nem mexem muito Aí entra aquele Aquele monte Não vou nem entrar em detalhes aqui Né Aí entra aquele monte de questão Mas eu acho assim Que a diferença não é tão absurda Assim do 5.2 pro 7 Não arrependi de ter trocado Se você quiser trocar Também Ah mas eu quero Cara Pode trocar Você não vai se arrepender Eu garanto pra você Não é nada monstruoso Mas vale a pena sim Se você é um cara Que gosta de ter novidades Que gosta de ter lançamento Assim como eu gosto De ter novidades Né Por isso eu troquei Os 5.2 pelo 7.2 Galera Qualquer dúvida Por favor Deixe nos comentários Qualquer dúvida Pode perguntar pra gente Estou à disposição Pra esclarecer Tá bom Grupo 1 2 e 3 Link na descrição Pra galera participar Tá bom Forte abraço Obrigado a todos pela força E tamo junto Deли Tack 国 From Do 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 Tchau, tchau.